Atenção, nós falamos aqui no programa, no Balanço Geral, sobre o laudo do Maníaco da Torre, que afirmou que ele era capaz de entender o caráter ilícito do que ele fazia no momento dos crimes. Inclusive, colocamos o laudo aqui na televisão. E a defesa vai recorrer do laudo. Sim, a advogada de defesa do Maníaco da Torre vai recorrer do laudo, porque ela tem o direito de recolher, né? E lembrando que pesa contra o Ronei Fons Firmino, o Maníaco da Torre, o crime é de homicídio, entendeu? Ele não cometeu nenhum crime de estupro. Os crimes que ele responde na justiça é crime de homicídio, entendeu? Porque a gente, analisando a situação, até acredita que ele teria cometido ali algum caso mais grave de violência, de um abuso. Mas não, todas as investigações da polícia e toda a denúncia que tem contra o Maníaco da Torre é de crime de homicídio. Então ele vai sentar no banco dos réus para responder o homicídio que ele é suspeito de cometer contra as mulheres. Vamos aguardar, tem mais um julgamento marcado, outro agora, como pediu adiamento, pode ser marcado ainda para esse ano. E vamos aguardar para saber aí quando vai ser os julgamentos e saber se o Maníaco da Torre vai ser condenado ou vai ser absolvido. Porque no tribunal do júri, quem decide é os sete jurados que estão acompanhando ali o momento do julgamento. Então, só para deixar claro aqui, que esses dias eu até deixei escapar aqui e depois eu fui ver o inquérito, o processo que está na justiça. E o Maníaco da Torre, ele não responde por crime de abuso nenhum. Ele responde pelo crime de homicídio. Ele responde por assassinato. E essa é a denúncia que foi feita contra ele. E o Maníaco da Torre, ele não responde por crime de homicídio.